Porque assim, o Free Fire, ele foi uma revolução, né, como esporte, como conteúdo, como um monte de coisa, tanto de visibilidade, como você falou, tipo assim, não existe, não existiu no Brasil, nenhum streamer colocou 200 mil, assim, raríssimo acontecer, no Free Fire era o tempo inteiro, pô, eu botei 500 mil simultâneos na Twitch, foi no 4x4, no 4v4, então tipo, por que você acha que o Free Fire explodiu tanto assim, tipo, de amor, de paixão, de view, porque isso é um fenômeno, pô, o Free Fire é um fenômeno. Acho que ser um bagulho de fácil acesso, tá ligado? A fase também, pandemia, cara, tá geral em casa, tem isso ainda, o jogo era muito leve realmente no começo, hoje em dia é mais pesado, tá ligado? Então todo mundo conseguiu jogar, e acho que é isso, mano. E aí todo mundo acreditar no, ver gente começando a ficar bem sucedida, tá ligado? Pô, tu acompanhava um cara, aí o cara passou um mês jogando Free Fire, aí ficou famoso, daqui a 5 meses o cara tava com o trato de live. Um ano o cara tava realizando alguma, fazendo alguma realização, tipo, pessoal, seja lá um carro, seja lá uma casa pra mãe, isso aí, pô, raipa muito tudo, né? E sempre foi um jogo muito de fácil acesso nesse sentido, igual eu falei aí, do morequinho que eu conheci, a galera na live chegava e falava real, tipo, ficava flodando, e aí o chat comprava o bagulho, flodava, 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 faz isso, faz isso, faz isso. Então sempre foi uma comunidade muito assim, muito ativa. E aí eu acho que a pandemia também foi um tempo que tava todo mundo em casa, né, mano? Então isso ajudou muito o Free Fire. É porque é um jogo que mudou um monte de vida, né, cara? Tipo assim, a quantidade de gente... Não, eu conheço, cara, posso falar aí fácil aqui, 30 pessoas que hoje em dia tem a vida, tipo, muito boa. Muito boa aqui com o Free Fire, tá ligado? É, esse fenômeno de Free Fire como um fenômeno social é que eu acho incrível do jogo, tá ligado? De uma galera que não... e são todas as áreas, assim, tem streamers que são gigantes, tem jogadores que são gigantes. Eu acho o mais foda é que todo mundo começou no Free Fire, mas tu vê que todo mundo conseguiu expandir e se manter, tá ligado? Sim. Tipo, o Coringa jogava Free Fire, foi pro... GTA. GTA, tá brabão. Os moleque lá do Fluxo também jogava Free Fire, hoje em dia o Nobru, pô, virou uma pessoa... Tudo. Pô, foi personalidade do ano internacional. Sim, cara, é foda. É uma coisa bizarra, tá ligado? Então, tipo, tu vê que realmente a galera do Free Fire chegou num nível muito bizarro, cara. Cês furaram muitas bolhas, cês aplicaram só na bolha do Free Fire, cês saíram da bolha do Free Fire pra bolha do esporte, furou a bolha do esporte... E eu acho engraçado, cara, que o Clédio mandando aí, pra quiser melhor. O Clédio é um moleque que era das antigas também e hoje em dia é coach e tá no cenário de molhador também. Tadinho. Brabo, Clédio. Coach. Coach sofre, né, mano? Coach sofre. Porque igual, tipo, época de B4, essas paradas, eu tomava a frente das coisas. Não tinha coach, eu era coach, era analista, era o CBT, eu tocava tudo. Então, tipo, eu sempre tive uma imagem pra galera de casa muito, tipo, do chato, tá ligado? Porque, pô, eu cobrava em live mesmo, mano. Às vezes a gente tava treinando em live porque a gente tinha que fazer a hora. E aí alguém fazia algo errado, mano, de tiltar, mano. Porque, pô, tá treinando, tá se dedicando. Aí tu vê o bagulho... Não dei sempre o moleque do caralho. Ah, fica direto aí, é o chat, brabo. Não, eles selecionam, eles selecionam umas melhores. Mas daí, vai toda, só deixa ralar, se não... Mas aí, então, tipo, eu sempre fui esse cara que sempre dei muito a vida, porque, pô, pra mim, era o que ia fazer minha vida mudar. Pô, época que teve Cube TV, vocês pegaram a época que eu fiz. Eu fiz, fiz. Não fazia 350 horas no mês. Não, o que é isso? Impossível não é, mas é... Baque, 300íssimo. Você pegou na mão esse contrato aqui pro TV? Você chegou a pegar na mão? Meu contrato era 120. Não, eu não tinha... Não, a gente não tinha hora. Era time watch. Então, tipo, quanto mais eu fizesse, mais ganhava. Então, mano, foi a época que eu tava morando no Rio ainda. Época de B4. Então, quanto mais hora eu fizesse, melhor pra mim, tá ligado? E na minha mente, era tipo assim, mãe... Eu não sei até quando vai ser, eu vou dar a vida. Vou estourar. Cara, eu ia dormir 8 horas da manhã, acordava 10. Fazia live, dormia, acordava. Campeonato, live... Peraí, você tava jogando ao mesmo tempo ainda, além de streamar. Eu streamava jogando campeonato, não tá entendendo? De, tipo assim, tomar hate e eu falar... Ah, rapaziada, tem muita hate engana aí, mas não tem o que fazer, não. Aí, tirava o chat, tá ligado, da Cube, jogava 6 chat, fazia live 6 chat, mano. Era... Tipo, mano, é porque a gente sempre fala as vitórias, né? Mas o processo não foi fácil, mano. Teve várias épocas de Cube, de eu fechar a live, tá ligado? Tristão, mano. Botando gente pra caramba, tipo, me dedicando pra caramba e sendo xingado pra caralho. Mas por que isso? Resultado ou o quê? Questão de resultado, questão de, tipo, eu tá numa fase boa, tá ligado? É foda, mano. Não é todo mundo que quer ver a gente bem, tá ligado? Exato, eu acho que isso é muito importante. Isso aí, no começo, pra mim, foi uma parada difícil, assim, de entender. Ainda mais porque você é muito novo, né? Eu era muito novo, mano. Tipo, do nada você tava lá vivendo sua vida. Mano, eu era carioca de, tipo, assim, falar muito, muito palavrão, falar muita coisa. Então, a galera achava que eu era, tipo assim, um monstro, né? E eu era apenas um moleque que, pô, tinha o sonho de vencer na vida e tava... Ali era realmente, tipo, o auge da minha carreira, assim, de querer algo. E aí, tipo... E aí, tipo...